Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Campo neutro. Limites humanos no início deste mês, 5 octogenários inscreveram, para correr uma ultramaratona de 100 milhas em Nevada, Estados Unidos da América. Um total de 44 participantes de várias idades competiram. Dos 5 octogenários, 4 terminaram a prova, todos na categoria 80-84 ano ou desprimeiro colocado da categoria, David Blylock, 80 anos, completou os 100 quilômetros em 29 horas 49 minutos e 29 segundos, estabelecendo o novo recorde da prova em sua faixa etária, e melhorando a marca anterior em cerca de 45 minutos. Curiosamente, Blylock disse que nunca foi um atleta quando jovem. Na verdade, o treinador da escola o recusou. Edi Rousseau, 83, Ian Madiezon, 80, e Demis Trafekanti, também 80, também fizeram o curso. Todd Leig, 81, correu 150 quilômetros mas retirou-se, cansaço muscular é a vez de Ramon Menezes. Relembre os treinadores que são a equipa principal desde a conquista da 5ª alta intensidade, o treinamento intervalado ordenava que os batimentos cardíacos do praticante, atingissem 80% de sua capacidade máxima em 20 segundos e pausassem brevemente, apenas para retomar o processo depois. O caminho doloroso se repete por cerca de meia hora, mas os resultados, garantem os técnicos, são ótimos tem havido benefícios como redução da pressão arterial e perda de peso para os praticantes do treinamento intervalado de alta intensidade. Hoje também li um artigo no jornal espanhol marca sobre salas de crioterapia. É um tipo de recreação física dotada pelo português Cristiano Ronaldo, e pelo croata Luca Modric, entre outros, e consiste em passar 3 minutos em uma cabine onde a temperatura cai para 110 graus abaixo de zero. Para efeito de comparação, lembro que a temperatura mais baixa registrada no planeta Terra, é de 89 graus abaixo de zero na Antártica. Abertura Abertura